Ao vivo, encontro marcado Nativa Nativa Hoje acordei e me lembrei Do que sonhei, porque não sei Me fez mal, sonho ruim, não foi legal Pedir a você, nem sei porquê E como foi, aconteceu, eu não gostei Foi tão real, até doeu Nativa Esse medo, agonia Me fez pensar na nossa vida Eu te amo E te via dizer Todo dia Meu mundo tem um jeito Todo seu O medo, você sempre é seu O sol dos sete, os sapatos, sim No sol, seus olhos mudam de cor Demora no banho, me fazia o amor, eu sei Sem te fazer sorrir E a TV não te deixar dormir Não quer ver frio, me te entrestecer Não me imagino envelhecer Sem você Eu te amo e te escolhi Nativa Pra viver Vem Esse medo A agonia Me fez pensar Na nossa vida Eu te amo E te via Dizer Todo dia Todo dia Meu mundo tem um jeito Todo seu O medo, você sempre é seu O sol dos sete, os sapatos, sim No sol, seus olhos mudam de cor Demora no banho, me fazia o amor, eu sei Eu sei Eu sei Mas eu sou Não quer ver mal, te deixar dormir Não quer ver filme de tristecer Não quero envelhecer Sem você Sem você Eu te amo e te escolhi Pra viver Eu sei Eu sei Eu sei O sol dos sete, os sapatos, sim No sol, seus olhos mudam de cor Eu vou Me fazia o amor, eu sei Eu sei De fazer sorrir Eu também Eu sei Não quer ver filme de tristecer Não imagino envelhecer Não imagino envelhecer Sem você Eu tinha que te escolhi Pra viver Pra viver Você se levantou e eu notei Colocou o vestido novo que eu te dei Não se despediu pra trabalhar Eu vi quando botou o telefone pra vibrar Foi abrindo a porta devagar Foi abrindo a porta devagar Com maldade pra não me acordar As mensagens não paravam de chegar Você deixou pra ler no carro Tudo pra me despistar Eu fui atrás Seguindo seu itinerário Na cabeça Na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez Me faz O mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta te dizer Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti agora vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Caso encerrado Esse é o salário dessa traição Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti agora vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Caso encerrado Esse é o salário dessa traição Eu fui Atrás Seguindo seu itinerário E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez Me faz O mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta te dizer Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti agora vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Caso encerrado Esse é o salário dessa traição Vai embora Eu não quero ter que te encontrar Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti agora vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Caso encerrado Esse é o salário dessa traição Você se levantou e eu notei Como toda bola é de Pelé A flauta de Altamiro é Violão 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 Uma joia rara, jovelina perola. Vai, vai de ar, junto com a crementina, E a fineza quem ensina, é Paulinho da Viola, Genial mestre cartola, Martinho José Ferreira, Candeia Tamarineira, essa é a nossa escola. Doni, Boni, Lara, uma joia rara, jovelina perola. Doni, Boni, Lara, uma joia rara, jovelina perola. Como toda bola é de Pelé, a flauta de Altamiro é, Violão Bader pegou, todo cavaquinho é de Azevedo, A voz é Roberto Ribeiro, e é o micopositor. Doni, Boni, Lara, uma joia rara, jovelina perola. Doni, Boni, Lara, uma joia rara, jovelina perola. Vai, vai de ar, junto com a crementina, E a fineza quem ensina, é Paulinho da Viola, Genial mestre cartola, Martinho José Ferreira, Candeia Tamarineira, essa é a nossa escola. Doni, Boni, Lara, uma joia rara, jovelina perola. Doni, Boni, Lara, uma joia rara, jovelina perola. Doni, Boni, Doni, Boni, Doni, Boni, Doni, Boni, Uma joia rara, Doni, Boni, Lara, jovelina perola. Doni, Boni, Lara, uma joia rara, jovelina perola. Não vou chegar, é muito mais que mereço acordar com teu sorriso iluminando meu viver. Como o brilho do sol, do sol. Sentei tua boca molhada, dando um beijo saboroso carregado de açúcar. Tudo que eu sonhei pra mim, pra mim, pra mim. Faz nosso amor fortalecer E a parte melhor do meu dia, qual é? Com você E a gente tô só no ar Feito dois, apaixonado, se beijando Namorando no chuveiro E no calor do vai e vem A mente morre, amor, desliza o corpo inteiro E a gente tô só no ar A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer Mulher de prazer E a gente tô só no ar Feito dois, apaixonado, se beijando Namorando gostosinho E no calor do vai e vem A mente morre, amor, desliza o corpo inteiro E a gente tô só no ar A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer Rapaziada É muito mais que mereço Acordar com um sorriso Iluminando meu viver toda manhã Como o brilho do sol Sol, do sol Sentindo a boca molhadinha Dando que saborou E açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim Aponta pro céu e canta aí que eu quero ouvir Vamos lá Faz nosso amor fortalecer E a parte melhor É tomar banho com você, mulher Com você E a gente tô só no ar E a gente tô só no ar Feito dois, apaixonado, se beijando E a gente tô só no ar E no calor do vai e vem A mente morre, amor, desliza o corpo inteiro E a gente tô só no ar Aguantar e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer Nosso banho de prazer Mas é de força, amor Tudo doido é pra chorar, se beijando Namorando no chuveiro Mas é de força, amor E o calor do mar e vem É mão pra lá É mão pra já Aguantar e vai levando Mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer Ô pretinha, chega pra cá Já preparei o nosso banho Mais tarde, eu e você Namorando embaixo do chuveiro Demorou? Já é ou já era? Lá, 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 lá É muito mágico e saboado! Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Se dever que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu me vizinho A gente ainda me demorei Pra terminar, dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil ter que aceitar Meu coração, ele não deixa, não Se faz de bombo, não tem jeito, não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Me dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor no final Melhor assim Melhor um belo pra mim E pra você também Melhor eu ir Não, 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 mas Melhor lá o final Melhor no final Melhor eu ir Melhor você também Melhor eu ir Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando na drogada E agora a gente não consegue dizer nada Me dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada E agora a gente não consegue dizer nada E agora a gente não consegue dizer nada Melhor no final Assim Melhor pra mim Eu desde pequeno era diferenciado Todo mundo já dizia Esse moleque é danado Apesar de ter essa carinha de coitado Eu já comia tudo que caía no prato Hoje eu não sou mais esse moleque Mas o pique é de atacante Se cair na grega é peixe Se fizer graça é barfante A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era a madeira e eu joguei no lixo Eu parei de parar por isso Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar Mas tá difícil demais Eu não consigo parar de vacilar Eu não consigo parar de vacilar Eu desde pequeno era diferenciado Todo mundo já dizia Esse moleque é danado Apesar de ter essa carinha de coitado Eu já comia tudo que caía no prato Hoje eu não sou mais esse moleque Mas o pique é de atacante Se cair na grega é peixe Se fizer graça é barfante A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era a madeira e eu joguei no lixo Eu parei de parar por isso A primeira namorada me jogou no lixo A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era a madeira e eu joguei no lixo Eu parei de parar por isso Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar Mas tá difícil demais Eu não consigo parar de vacilar Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar Mas tá difícil demais Eu não consigo parar de vacilar Eu desde pequeno era diferenciado Com você sou exagerado Pra você abro o calendário Pra te amar Não tem horário Quero ter 24 horas Com você Começando agora A te dar prazer E ter em troca Eu só faço amor Apaixonado O beijo fica doce Quando te amo Eu amo Te amo Deito no teu corpo arrepiado Você passou por meu pecado Quando te amo Te amo Eu vou te apaixonar Até perder o ar Na alegria Na tristeza E vou te amar Eu vou te conquistar E melhor de mim te dar E daqui a nove meses Ter mais um pra mais Eu vou te amar Eu vou te apaixonar E melhor de mim te dar E melhor de mim te dar E daqui a nove meses Ter mais um pra mais Eu só faço amor Apaixonado O beijo fica doce O beijo fica doce Apimentado Quando te amo Te amo Te amo Te amo Eu vento no teu corpo arrepiado Você é maçã do meu pecado Quando te amo Quando te amo Te amo Te amo Eu vou te apaixonar Até perder o ar Na alegria Na tristeza Eu vou te amar Eu vou te conquistar E melhor de mim te dar E melhor de mim te dar E daqui a nove meses Ter mais um pra mais Eu vou te amar Eu vou te apaixonar Até perder o ar Até perder o ar Na alegria Na tristeza Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te conquistar E melhor de mim te dar E daqui a nove meses ter mais um pra amar E daqui a nove meses ter mais um pra amar Eu vou além de tudo por você Qualquer limite posso superar Pra ver de novo o amor no seu olhar E cada dia que eu tentei viver Sem teu abraço pra me completar Foi pesadelo, eu quero acordar Meu bem, tô te chamando mas você não vem Eu tô pedindo mas não quer ficar Talvez se eu tivesse te amado mais, sonhado mais Talvez entre nós dois eu ouviria Deus E os seus olhos só seriam meus Eu só queria ouvir você dizer que sim Voltar pra mim de vez Pra nunca mais a gente se perder Você pode procurar em qualquer lugar Não vou encontrar quem te ame mais que eu Quem te ame mais que eu Chega de se enganar Vamos conversar Deixa eu te mostrar Que o seu amor é meu Que o seu amor é meu E cada dia que eu tentei viver Sem teu abraço pra me completar Foi pesadelo, eu quero acordar Meu bem, tô te chamando mas você não vem Eu tô pedindo mas não quer ficar Talvez se eu tivesse te amado mais, sonhado mais Talvez entre nós dois eu ouviria Deus E os seus olhos só seriam meus Eu só queria ouvir você dizer que sim Voltar pra mim de vez Pra nunca mais a gente se perder Você pode procurar em qualquer lugar Não vai encontrar quem te ame mais que eu Quem te ame mais que eu Chega de se enganar Vamos conversar Deixa eu te mostrar Que o seu amor é meu Que o seu amor é meu Você pode procurar em qualquer lugar Não vai encontrar quem te ame mais que eu Quem te ame mais que eu Chega de se enganar Vamos conversar Deixa eu te mostrar Que o seu amor é meu Que o seu amor é meu Eu vou além de tudo por você Te juro parei pra pensar Na proposta que me fez Se dá pra continuar Ou se acaba de uma vez Só sei que não posso ficar Sempre preso em suas mãos Sei que vou me machucar E ferir meu coração Não dá pra entender Por que que você Me trata assim Se está infeliz Vamos resolver Só quero viver Só eu e você Uma vida de amor Seja onde for Tente me entender Pra você Foi a quem mais eu dei valor Pra você Fiz tudo e você nem notou Pra você Te entreguei todo o meu amor Já não sei Se vale a pena insistir Já não sei Se eu te amo tanto assim Já não sei Se por aqui não é o fim Pra você Te juro parei pra pensar Na proposta que me fez Na proposta que me fez Se dá pra continuar Ou se acaba de uma vez Só sei que não posso ficar Sempre preso em suas mãos Sei que vou me machucar E ferir meu coração Não dá pra entender Por que que você Me trata assim Se está infeliz Vamos resolver Só quero viver Sou eu e você Uma vida de amor Seja onde for Tente me entender Pra você Foi a quem mais eu dei valor Pra você Fez tudo e você nem notou Pra você Te entreguei todo o meu amor Pra você Se vale a pena insistir Já não sei Se eu te amo tanto assim Se eu te amo tanto assim Se por aqui não é o fim Pra você Foi a quem mais eu dei valor Pra você Fez tudo e você nem notou Não, não Te entreguei todo o meu amor Fiz tudo pra você Se vale a pena insistir Eu já não sei Se eu te amo tanto assim Já não sei Se por aqui não é o fim Te juro parei pra pensar Eu sei que nada vai mudar o amor Que o destino guardou pra nós dois Pensei em desistir Mas quando eu te encontrei A luz do amor brilhou Eu vi Iluminar meu coração E você estender suas mãos Menina Tão linda Não vejo a hora de chegar Tocar seu corpo e te abraçar Princesa Me beija Na cama a gente faz amor Teu corpo em chamas dá calor Você sussurra em meu ouvido Eu fico envolvido Foi tão gostoso te fazer Mulher pela primeira vez Eu sei que nada vai mudar É o amor que o destino guardou pra nós dois É Pensei em desistir Mas quando eu te encontrei A luz do amor brilhou eu vi Vem iluminar meu coração E você estender suas mãos Menina, tão linda Não vejo a hora de chegar Tocar seu corpo e te abraçar Princesa, me beija Na cama a gente faz amor Teu corpo em chamas da calor Você sussurra em meu ouvido Eu fico envolvido Foi tão gostoso te fazer Mulher, pela primeira vez Na cama a gente faz amor Na cama a gente faz amor Teu corpo em chamas da calor Você sussurra em meu ouvido Eu fico envolvido Eu sou gostoso te fazer Mulher, pela primeira vez Vamos ver se vocês sabem mesmo Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta o riso Não desfaça Já que você tá tão feliz Dá um grito Todo mundo já tá sabendo Só felicidade, fundo de quintal Fundo de quintal é só felicidade Tô feliz em saber que você vai bem Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que aprender como é Tem que aprender e resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que você já passou E aquele sentante no ar passou E aquele sentante no ar passou Já que você tá tão feliz Já que você tá tão feliz Já que você tá tão feliz Faz a festa Faz a festa Cai no samba Estravada Já que você tá tão feliz Tô feliz em saber que você tá tão feliz Tô feliz em saber que você vai bem 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 Não sente de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Tá ouvido Nosso rio Não te invada Já que você tá tão feliz Faz a perda Cai no samba Desafada Já que você tá tão feliz Tá ouvido Nosso rio Não te invada Já que você tá tão feliz Faz a perda Cai no samba Desafada Já que você tá tão feliz Tô feliz Quem sabe que você vai bem É só felicidade Eu tenho dúvida Em relação ao teu amor Eu tenho medo Quando eu me entrego Esse é meu jeito Não é nada pessoal Mas se você provar Que é verdadeiro o teu amor Eu posso acreditar Até esqueço o que passou Eu vou me embriagar No teu perfume Teu sorriso Teu olhar Só se você provar Só se você provar Só se você provar É verdadeiro o teu amor Eu posso acreditar Até esqueço o que passou Eu vou me embriagar Eu vou me embriagar No teu perfume Teu sorriso Teu olhar Eu tenho dúvida Em relação ao teu amor Eu tenho medo Quando eu me entrego É pra valer Eu me conheço Só quem sofreu O que eu sofri Entende o que é amar Me diz quem não chorou Por um amor assim Quem nunca se rendeu Sofreu tão quanto eu Mas não me leve a mal Esse é meu jeito Não é nada pessoal Mas se você provar Que é verdadeiro o teu amor Eu posso acreditar Até esqueço o que passou Eu vou me embriagar No teu perfume Teu sorriso Teu olhar Só se você provar Só se você provar Que é verdadeiro o teu amor Eu posso acreditar Até esqueço o que passou Eu vou me embriagar No teu perfume Teu sorriso Teu olhar Teu olhar Teu sorriso Teu sorriso Teu sorriso Teu sorriso Vocêğer Tô ligando, entende, eu tô me desculpando Se rende, o tempo tá passando E a gente só tá se afastando Eu tô ligado que você merece Uma explicação Esclarecer e resolver De vez essa situação Eu te dei motivo pra chorar Mas me arrependi de coração Se tiver disposta a perdoar Pode segurar na minha mão E se alguma amiga discordar Criticando a sua decisão Diz que o nosso amor é de matar Essa é a única opção E nada nem ninguém pode nos separar O mal não vence o bem Meu bem vem me salvar Te amo, te amo Nosso amor é lei, tem lenha pra queimar É tudo que sonhei, pode acreditar Te amo, te amo Tô ligando, entende, eu tô me desculpando Se rende, o tempo tá passando E a gente só tá se afastando Eu tô ligado que você merece Uma explicação Esclarecer e resolver De vez essa situação Eu te dei motivo pra chorar Eu também chorei Mas me arrependi de coração Se tiver disposta a perdoar Pode segurar na minha mão E se alguma amiga discordar E se alguma amiga discordar Criticando a sua decisão Diz que o nosso amor é de matar Essa é a única opção E nada nem ninguém pode nos separar Eu não vence o bem Meu bem vem me salvar Te amo, te amo Nosso amor é lei, tem lenha pra queimar Tudo que sonhei, pode acreditar Te amo, te amo Te amo, te amo E nada nem ninguém pode nos separar Tudo que sonhei, pode acreditar Te amo, te amo Nosso amor é lei, tem lenha pra queimar Tudo que sonhei, pode acreditar Te amo, te amo, te amo Me atende Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sou guerreiro Sou guerreiro Eu tô na luta Eu tô na luta Na corrida pelo ouro Eu tô sempre na disputa Sol e chuva Noite e dia Quebro pedra Defendendo o meu feijão Todo dia eu mato leão Todo dia eu desarro uma bomba Todo dia eu penso em botar Qualquer dia o meu boi na sombra Qualquer dia o meu boi na sombra Eu vou Eu vou Eu vou atrás do meu milhão 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 É Deus A lei que não diferencia É Deus O grão que faz o pão de cada dia É Deus A solução pro mundo É Deus Todo vento de alegria Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro E como a vida é uma guerra Eu tô na luta Na corrida pelo ouro Eu tô sempre na disputa Sol e chuva Noite e dia Quebro pedra Defendendo o meu feijão Todo dia eu mato leão Todo dia eu desarro uma bomba Todo dia eu penso em botar Qualquer dia o meu boi na sombra Eu vou Eu vou Eu vou atrás do meu milhão É Eu vou Eu vou atrás do meu milhão Não se pode duvidar da fé de quem tem filho pra criar E Jesus de Nazaré não deixa e nunca vai deixar Faltar A mão que bate mas também acaricia É Deus É Deus O sentimento mais profundo É Deus A lei que não diferencia É Deus O grão que faz o pão de cada dia É Deus A solução pro mundo É Deus Todo vento de alegria É Deus É Deus Acima de Deus Só Deus É mensagem de fé do Maracobaco pra vocês O N souhaite É Deus Orte pessoal E assim Quem se pinta de amigo a tinta com o tempo vai se desbotar Com certeza vai dar mole e alguém vai desmascarar Uma grande amizade é um pacto feito com sinceridade Não oscila, não vacila, tá no sangue a lealdade É ser amiga que eu fui pra você Que não soube nem retribuir Já é tarde pra se arrepender Nem precisa explicar que eu não quero ouvir Eu acho que jamais te conheci Eu jamais te conheci É ser amiga que eu fui pra você Que não soube nem retribuir Já é tarde pra se arrepender Nem precisa explicar que eu não quero ouvir Eu acho que jamais te conheci Logo você Logo você Era como se fosse um irmão Mesmo em casa eu te dava razão Eu fechava cantinho Logo você Que eu achei que podia cantar Seu barulho cansei de comprar Te livrei do perigo Te livrei do perigo Já que você Que eu fui pra você Que eu fui pra você Que eu fui pra você Que não soube nem retribuir Seu barulho cansei de comprar Seu barulho cansei de comprar Te livrei do perigo Já que você Que eu fui pra você Que eu fui pra você Não me conheci Não me chame de amigo Logo você Logo você Logo você Era como se fosse um irmão Era como se fosse um irmão Errado eu te dava razão Eu fechava cantinho Logo você Logo você Que eu achei que podia cantar Seu barulho cansei de comprar Te livrei do perigo Já que você Já que você Não me considerou Não me chame de amigo Meu lema é pegar e não me apegar Meu lema é fazer a gata se amarrar Da primeira vez Da segunda vez Rola até terceira Só que nunca mais que três Meu lema é pegar e deixar um gostinho Adoro ouvir Eu quero mais só um pouquinho Da primeira vez Da segunda vez Rola até terceira Só que nunca mais que três Eu falo Eu falo Quando eu tô sentindo Que eu tô me envolvendo Eu paro Eu falo Eu falo Me abarro nas gatas Mas eu não me amarro Eu falo Eu falo Não aposta a bicha em mim Senão vai pagar caro Eu falo Não calo Depois do ralho eu galo Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Mas no final eu nunca me apego Eu pego Eu pego Mas no final eu nunca me apego Meu lema é pegar e não me apego Meu lema é fazer a carta se amarrar Da primeira vez Da primeira vez Da segunda vez Rola até terceira Só que nunca mais que três Meu lema é pegar e deixar um gostinho Adoro ouvir Eu quero mais só um pouquinho Da primeira vez Da segunda vez Rola até terceira Só que nunca mais que três Eu falo Eu falo Quando eu tô sentindo que eu tô me envolvendo Eu paro Eu falo Eu falo Me amarro nas gatas Mas eu não me amarro Eu falo Eu falo Não afasta Não aposta A ficha em mim Senão vai pagar caro Eu falo Não calo Depois do raro Eu ralo Eu pego Eu pego Mas no final eu nunca me apego Eu pego Mas no final eu nunca me apego Quem fala a verdade não merece castigo Quem fala a verdade não merece castigo Quem fala a verdade não merece castigo Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Mas no final eu nunca me apego Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Mas no final eu nunca me apego Tá legal, eu vou embora, mas meu bem, depois não chora Se mudar de ideia, posso não querer mais Eu tentei me explicar, mas nem me deixou falar Se eu passar da porta, não vai ter mais volta Ah, que bom que vai me deixar falar agora Senta aí que essa história não é normal Acredita no que eu vou dizer Tava na minha quietinha, curtindo meu pagodinho E ela me toca a campainha lá de casa Querendo flashback, toda maliciosa Quando vi ela já tava assim, vestida e de calcinha rosa Me empurrou no sofá, veio por cima e conseguiu me segurar Tentei me soltar, ela me arranhou e tentou encaixar um beijo Tomada de desejo Mas quando ela achou que tava tudo dominado Eu disse não, eu só dou amor pro meu amor Eu disse não, ela tava doida pra me amar Eu disse não, acho que já deu pra entender Só faço com você, só faço com você Eu disse não, eu só dou amor pro meu amor Eu disse não, ela tava doida pra me amar Eu disse não, acho que já deu pra entender Só faço com você, só faço com você Só te sumiu, mãe Tá legal, eu vou embora, mas meu bem, depois não chora Se mudar de ideia, posso não querer mais Eu tentei me explicar, mas nem me deixou falar Se eu passar da porta, da porta Ah, que bom que vai me deixar falar Agora senta aí que essa história não é normal Acredita no que eu vou dizer Tava na minha quietinha, curtindo meu pacotinho E ela me toca a campainha lá de casa Querendo flashback, toda maliciosa Quando vi ela já tava assim, vestida e de calcinha rosa Me empurrou no sofá, veio por cima e conseguiu me segurar Tentei me soltar, ela me arranhou e tentou encaixar um beijo Tomada de desejo Mas quando ela achou que tava tudo dominado Eu disse não, 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 não Ela tava doida pra me amar Eu disse não, acho que já deu pra entender Só faço com você, só faço com você Eu disse não, eu só dou amor pro meu amor Eu disse não Ela tava doida pra me amar Eu disse não, acho que já deu pra entender Só faço com você, só faço com você Eu disse não, eu só dou amor pro meu amor Eu disse não, 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 não Eu disse não, acho que já deu pra entender Só faço com você, só faço com você Fica tranquila, que eu só faço com você Só que não Eu sei que você gosta de provocar E também sei que basta você chamar Eu vou correndo Você me tem nas mãos Eu não aguento não ter você pra mim Você já sabe que eu gosto de você E a maldade não me deixa fazer Tudo que eu quero, juro que vai ser bom Eu te veneno, passo a dizer que sim Você tem tudo o que eu preciso Esse teu sorriso deixa um dia mais rindo Quando você chega e me abraça Eu me derreto e perco a falar Meio sem jeito Você me provoca arrepio Quando chega e fala coisas no meu ouvido Teu perfume na minha roupa Eu tô sentindo Quero só voltar Fica comigo Você me deixa louco Você sabe me provocar Você me deixa louco Você sabe me provocar Se eu te pego, ninguém sabe onde vai parar Você me deixa louco Você sabe me provocar Você me deixa louco E também sei que basta você chamar Que eu vou correndo Você me tem nas mãos Eu não aguento não ter você pra mim Você já sabe que eu gosto de você E a maldade não me deixa fazer Tudo que eu quero Juro que vai ser bom Eu te veneno, basta dizer que sim Você tem tudo o que eu preciso Esse teu sorriso deixa um dia mais rindo Quando você chega e me abraça Eu me derreto e perco a falar Nem sem jeito Você me provoca arrepio Quando chega e fala coisas no meu ouvido Teu perfume na minha roupa Eu tô sentindo Quero sua boca Fica comigo Você me deixa louco Você sabe me provocar Você me deixa louco Você me provoca Ninguém sabe onde vai parar Você me deixa louco Você me provoca Quero sua boca Você me provoca Você me deixa louco Você me provoca Eu te pego Ninguém sabe onde vai Você me deixa louco Você me provoca Quero seu coração Você me provoca Você me provoca Ninguém sabe onde vai parar Quero suave Quero seu coração Você me provoca Eu me provoca Ninguém sabe me provocar Ninguém sabe onde vai Pensei que você gosta de provocar E também sei que basta você chamar Que eu vou correndo Você me tem nas mãos, eu não aguento Não tem você pra mim Logo eu, que me achava o cara Cai na cilada Logo eu, cheguei a acreditar Que estava apaixonada Logo eu, que sempre fui fechada Abri meu coração Logo eu, entrei nessa furada Que decepção Foi provocante, tanto elegante Desconcertante Usou dois chaves pra me conquistar Foi carinhosa, toda nervosa Valiciosa Tentou de tudo pra me dominar Eu nem vou em Tavaral Dessa vez me levar Ela foi mercenada na casa de pau Ela não vale nada Ela é uma gracinha, mas não vale nada Ela não vale nada Ela é uma gracinha, mas não vale nada Ela não vale nada Ela é uma gracinha, mas não vale nada E não existe o malandro com a mulher E não existe o malandro com a mulher O bem que vai fazer Quando elas usam do poder pra ter o que quiser Logo eu, que me achava o cara Caio na cilada Logo eu, cheguei a acreditar que estava apaixonada Logo eu, que sempre fui fechada Abri meu coração Logo eu, entrei nessa furada Que decepção Como é que foi? Foi provocante Provocante Elegante Elegante E concentrante Foi carinhosa, toda nervosa Valiciosa Tentou de tudo pra me dominar Eu nem vou em Tavaral Dessa vez me levar Dessa vez me levar Ela foi mercenada na casa de pau Ela não vale nada Ela é uma gracinha, mas não vale nada Não vale Ela não vale nada Ela é uma gracinha, mas não vale nada Ela não vale nada Ela é uma gracinha, mas não vale nada Não vale Ela não vale nada Ela é uma gracinha, mas não vale nada E não existe o malandro com a mulher E não existe o malandro com a mulher O bem que vai fazer Quando elas usam do poder pra ter o que quiser Ela não vale nada Ela não vale nada, ela é uma gracinha, mas não vale nada E não existe malandro pra mulher E não existe malandro pra mulher O que é que vai fazer? Quando ela usa o do poder pra ter o que quiser Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se aposto ou não Nessa paixão que me pegou desprevenido Ouço a voz, sorriso e olhar No jeito de encarar Você andou e desandou com meu juízo Linda, novidade no pedaço Já chegou ganhando espaço Eu aqui meio palhaço te olhando Sei lá, mas acho que era você Que o meu coração estava esperando É isso aí, me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um pogadão Pogadão, pode pedir Que não tem essa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um pogadão Pogadão no coração Que bate forte De um jeito tão acelerado Só não que for porque tem sorte Tá muito, muito, muito apaixonado É, me bate forte De um jeito tão acelerado Tão acelerado Só não que for porque tem sorte Tá muito, muito, muito apaixonado Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se aposto ou não Nessa paixão que me pegou desprevenido Com sua voz, sorriso e olhar Um jeito de encarar Você andou e desandou comigo Linda novidade no pedaço Já chegou ganhando espaço E eu aqui meio palhaço te olhando Sei lá, mas acho que era você Que o meu coração estava esperando É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um pogadão Pogadão Pode pedir Que não tem essa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um pogadão Pogadão no coração Que bate forte Tinha um jeito tão acelerado E só não pifou porque tem sorte Que tá muito, 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 muito Que bate forte Tinha um jeito tão acelerado E só não pifou porque tem sorte Que tá muito, 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 muito apaixonado É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um pogadão 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 Pode pedir Que não tem essa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um pogadão Pogadão no coração Que bate forte Tinha um jeito tão acelerado E só não pifou porque tem sorte Que tá muito, 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 muito apaixonado Que bate forte Tinha um jeito tão acelerado Só não pifou porque tem sorte Que tá muito, 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 muito apaixonado